Pessoal, a semana mal começou e o presidente Bolsonaro já fez um pronunciamento muito forte numa reunião lá no Rio de Janeiro com o pessoal da Petrobras e ele abordou aspectos muito importantes e falou literalmente que nós estamos em guerra, em guerra contra esse sistema que quer voltar ao poder. E o presidente Bolsonaro é assim, né? Num dia ele tá lá comendo frango com farofa na beira da estrada e no outro já tá chutando o pé na porta. Esse é o presidente Bolsonaro, esse é o cara que eu votei. Bom, mas eu separei um trechinho desse vídeo aqui com aspectos ali muito importantes. Eu gostaria que você visse com muita atenção e compartilhasse. As pessoas precisam saber o que tá acontecendo nesse país, contra o que nós estamos lutando. Então compartilhe e deixe o seu like. Mas o PT, que chegou a um grande discurso em 2003, se voltou para um projeto de poder. comprando partidos políticos, comprando quem aparecesse pela frente. Novo milagre em 2018. A minha sobrevivência, que Deus adeus. E quem era eu para chegar à presidência? Não era nada. O deputado do baixo clima, ele logiu para mim. Aconteceu algo inameditável. Chegamos à presidência. E outra coisa complicada é formar um ministério, que as pressões para voltar, o que sempre foi a polícia nacional, não voltaram. Segurar a onda. Escolher ministérios técnicos. A primeira indicação da Petrobras não foi minha. A segunda foi. Também aqui, diretores técnicos, competentes, que têm moral, que têm ética, que querem fazer o melhor para o seu país. Os dois aqui falaram, em especial o primeiro, que usou da palavra. Mostrando a realidade. Porque o mesmo cara que quase quebrou o Brasil de vezes e destinou um prejuízo de quase um trilhão a Petrobras e quer voltar acima do crime. Existem milhares de pessoas melhores do que eu por aí. Mas que no destino, ou Deus, no meu entendimento, que eles chegassem aqui? Estamos numa guerra. Se aquele bando, aquela guadrilha voltar, não vai ser apenas a Petrobras que deve ser arrasada. Vão roubar a nossa liberdade. Estamos batendo o recorde agora, lamentavelmente, de pessoas surgindo da Venezuela em direção a Pacaraima, a Liga Moraima. Oitocentas pessoas por dia, a maioria mulheres e crianças que voltam sendo mineradas, vem para cá, sendo mineradas no longo do caminho e prostituídas. com fio no V e a V23, puxando fila. Esse é o destino do Brasil. Se nós deixarmos aquela quadrilha voltar para cá, não estou fazendo campanha para mim. Agora, é inadmissível achar que aquele bandido voltando para cá vai atingir os anseios da nossa população. Isso não é verdade. Há as declarações de gente próxima a esse cara, como, por exemplo, rever reformas, rever emendas na Constituição feitas há pouco tempo com muitos sacrifícios, retomar as armas legais que a população passou a ter no meu governo, que empregou diretamente uma queda enorme do número de homicídios pelo Brasil. Os trabalhos feitos pelo Ministério da Justiça, via Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal na pressão de drogas. O governo que está três anos em corrupção, isso não é virtude, é obrigação. Se aparecer, a gente vai para cima dessa pessoa que, porventura, desviou alguma coisa. Coisas básicas, por ocasião da transição, inacreditáveis. E fomos para cima de ministros que eles estavam no poder, que eles estavam na transição, acaba com isso ou vai ter problema. Funai, destinando 50 milhões de reais para índio aprender a mexer com Bitcoin. Coisas absurdas. um aparelhamento enorme com pessoas, com legislação, com portarias, com decretos, é um entulho enorme para ser removido, para a gente dar esperança para a população. todos que estão no governo, todos, sem exceção. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, mas tem que pensar em algo mais. Não basta apenas cada um fazer a sua parte. A liberdade é uma coisa que não se passa de uma geração para a outra. Você tem que lutar por ela dia a dia. Como vocês estão vendo alguns absurdos que acontecem no Brasil, no mundo todo, quem parte para uma ditadura geralmente é o chefe do executivo. Aqui é o contrário. É o chefe do executivo que resiste. E é acusado de tudo. Responsabilizado por tudo. Três anos envolvendo dois em pandemia. Quando me retiraram o direito de gerir as questões da pandemia. E quase que diariamente a imprensa agora é obrigada a mostrar não erramos nenhuma. Lamentamos as mortes. Mas a vida continua. A política ele fecha tudo. Aí quando o vídeo estiver depois estamos pagando o preço. Assim como o mundo todo está pagando o preço. O aumento da energia elétrica na Europa ultrapassou 200%. Gás um pouco acima disso também. e a Europa lá fora teve um problema. Se houver uma guerra mais ao Nordeste pode faltar gás para a Europa. Consequência muita gente morrer de frio. Nós temos que buscar todos os vizinhos em tudo aquilo que for necessário. E energia é o mais importante. E a Petrobras é realmente a empresa que pode buscar isso. Essas questões não são resolvidas de uma hora para a outra. E nós aqui a nossa preocupação é buscar essa energia. Senão tudo pode piorar em nosso país.